Rivera Decorações arrebentando essa semana, né Gaitano? Olha esse lindo tapete 1,5x2, pronta a entrega, olha a quantidade de validade, R$199,90 a peça. Barato demais, piso vinílico também em promoção. 3 milímetros, super oferta, o melhor preço do mercado, R$159,90 o metro quadrado, colocado em 8 pagamentos. Lançamento, olha essa pilha que chegou, olha a validade de tapete, um mais lindo que o outro, num super preço e vai conhecendo a loja. Rua Antônio de Barros, 420 e o telefone 55559988. WhatsApp é o 996220168, Rivera Decorações da Semana, incrível pra você aproveitar.